Salve, salve rapaziada pra quem me conhece, eu sou o Saulo e manos, hoje viemos fazer duas coisas Primeiramente vamos abrir muitas caixas em busca da Karambit Blue Jam Na verdade qualquer skin Blue Jam, mas a Karambit Blue Jam é o meu sonho Então a gente vai em busca da Karambit Blue Jam E a segunda coisa é sortear a skin do sorteio mensal do mês de abril Que foi uma Karambit Lore que tá valendo mais de 3 mil reais com essa alta do dólar Então no final do vídeo eu vou sortear esta Karambit e vocês vão ver quem foi o grande vencedor Também provando pra vocês que os sorteios aqui do canal são realmente verdadeiros Se você é novo aqui no canal não se esqueça já deixa aquele like, se inscreve no canal e ative o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO, nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser E também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro Era essa a plataforma que todos estávamos esperando Entre agora mesmo o link na descrição Hoje estamos com 700 dólares e 700 bonus points pra abrirmos muitas caixinhas E eu convido você a abrir caixas aqui no CSGO.net com o meu novo cupom promocional O cupom é o SAULO80 Saulo80 finalmente saiu Então se você quiser ganhar 25% de bônus no seu depósito você utiliza o cupom SAULO80 na hora de depositar aqui no CSGO.net E você clica aqui em adicionar fundos a conta caso você queira depositar por cartão de crédito, skins ou bitcoin Caso você queira depositar por boleto bancário, você seleciona via G2AP Seleciona o boleto bancário ou método de depósito que você queira E utiliza o cupom SAULO80 Aqui embaixo você coloca o valor que você quer depositar Lembrando que no mês de maio teremos o sorteio mensal E qual skin vai ser sorteada? No próximo vídeo do canal eu vou revelar qual será a faca ou luva que iremos sortear Eu vou entrar aqui no CSGO.net E vou tentar ganhar alguma skin bem nice pra sortear no mês de maio pra vocês Mas no vídeo de hoje vamos sortear a Karambit de abril Vamos lá, 700 dólares e 700 bonus points Vamos começar abrindo aqui caixinhas do Fallen Qual que vai ser a parada? Todas as skins Kaze e Hardnets eu vou sortear pra mim Só a skin... vou sortear, vou retirar Eu não sei se eu falei certo, agora eu buguei Vamos lá, Fire Servant, 230, 402 Eu acho que a gente teve um leve preview ainda Mas eu vou guardar essa... Ah, mas eu falei que só ia pegar... É, só vou pegar as Blue Gems mesmo As Kaze e Hardnets, melhor dizendo E vamos abrir mais duas do Fallen Sota Ufa, tem o Neosoro aqui Quem mais também é viciado em Neosoro? Pelo amor de Deus É foda É o quê? Para, 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 para... Ai, quase que veio a Karambit de abril A Karambit de abril, a Butterfly e Crimson Web Eu tô meio bugado hoje, vocês estão percebendo, né? Vamos lá, 1160 dólares A gente vai aonde? A gente vai direto pra caixa de faca Direto pra caixa de faca Porque aqui não tem brincadeira, não Cinco caixas de faca Já debitou do meu dinheiro Só que ainda não abriu Deixa eu ver o meu inventário Ó, veio uma Kaze Hardnets Uma M9 Bayonetta Kaze Hardnets Solicitei Mano, se ela vier Blue Gem, mano Todas as skins Kaze Hardnets que vierem Eu vou solicitar, ok? Vamos abrir 4, dá assim, então Opa, foi 4 Dá normal Vem mais uma Kaze Hardnets pra nós Karambit, para, para Ai, tá bom Vem uma Bayonetta Doppler Mas eu não vou pegar Foi um lucro bom agora que a gente teve aqui Só que eu só vou pegar skins Kaze Hardnets hoje Pra gente ver se vai vir alguma Blue Gem Que a gente tá em busca da Blue Gem Uh, carambit Mano, a gente tá dando muito bom a abertura hoje A gente tá tendo muita sorte Só que a gente só quer Kaze Hardnets hoje Vamos torcer agora pra vir a Kaze Hardnets Nossa, veio 4 Navajas e a Marble Fade What the fuck, mãe E deu bom E deu bom Esse que é o pior Melhor, pior não Esse que é o melhor, né Falar que o negócio é pior Tá maluco Bowie Kaze Hardnets Vamos solicitar ela também Porque se vier uma Blue Gem Ou Papita estoura no Norte, man Vamos lá Vamos solicitar ela aqui também Ainda temos 1131 dólares A gente tá com um profit muito bom hoje Muito bom mesmo A gente tá tendo bastante sorte Mais 5 caixas de faca Que a gente tá em busca da faquinha Blue Gem Uh Não, não veio Vamos vender já Mais 5 Eu tô nervoso, mano Eu tô nervoso Porque a gente já ganhou duas E uma delas pode sim ser Blue Gem Ai meu Deus do céu Hum Agora É Complication, hein 760 Lucrando Mano, a gente tá lucrando toda hora O site tá muito bom Tem 1500 pessoas abrindo caixa nesse momento no site Uma Butterfly Slaughter Caramba, mano Vale 600 dólares Mas hoje a gente só quer Ai meu Deus Vai, vamos vender Vamos vender A gente tem que seguir a risco que a gente falou Tá ligado Se eu falei que só vou pegar a Casey Hardened hoje É porque eu só vou pegar a Casey Hardened Entendeu Deu Agora deu ruim pra caramba Ah, mais 5 Agora Se vier uma Butterfly Marble Fade Eu vou pegar pra mim Porque aí também já tá querendo demais, né Deu ruim Mais 5 Mas toda hora que vai dar bom também, né galera Se não Né Vamos lá, vamos lá, vamos lá Deu ruim Ai meu Deus do céu Agora tá Vamos no modo rápido Ursos Casey Hardened Boa Vamos pegar a Ursos também Ó, a gente já pegou várias skins Casey Hardened, hein E vamos vender o resto A gente falou que vai vender tudo que não for Casey Hardened Chegou alguma coisa Mas vamos abrir mais caixa até acabar nosso dinheiro, mano Vamos fazer o seguinte Vamos abrir mais 5 Bora Vamos ver qual skin chegou, né mano Duas novas Chegou a M9 E chegou a Bowie Vamos dar uma olhada se algum Ó, mais uma Mais uma Ursos Casey Hardened Vou guardar ela Mas eu acho que é a mesma Que a gente pegou agora há pouco Vamos abrir agora 4 No modo rápido mesmo E vamos fazer o seguinte Com essas facas agora Eu acho que essa Ursos Casey Hardened É a mesma que veio Que eu acabei de solicitar Então vamos lá 600 dólares no contrato Vem uma Negev Majin Majin O que essa Negev faz? Ela faz o contrato de trocas Para Alp Gangneer Vamos ver se funciona Aqui dentro do CSGO.net Veio a M4A1 S Player 2 Eu quero muito Essa M4A1 Eu já ganhei em alguns vídeos Mas essa M4A1 É muito linda Ah, Manuela Eu vou ter que solicitar Ela eu vou ter que pegar para mim Sem chance E vamos fazer um contrato com o resto 323 dólares no contrato Tá, vamos vender E agora vamos dar o foco Para o que realmente é importante aqui Que são as faquinhas que já chegaram Que vieram Casey Hardened Mano, se veio alguma Blue Jam Eu sou o cara mais feliz do universo Juro Vamos lá Vamos dar uma olhada nessa Bowie primeiro Ó, tá aqui ó A name tag dela tá StatTrek Blue Bowie Será que é uma Blue Jam? Vamos ver agora É uma faca StatTrek vale 1.800 reais Pelo que eu vi ali Ah, não Não é Blue Bowie nada Beitou eu, beitou eu Recusa, recuso Não quero Porque a Casey Hardened É aquele negócio Se vier com bastante azul É fácil de vender Se vier com pouco azul É muito difícil de vender Agora vamos para M9 Ai meu Deus do céu Testado em campo 1.400 reais E foi Tá com bastante azul Até que tá com bastante azul aqui E tal Só que Não vale nada Tipo a mais Tá ligado? Vamos ter que recusar também Ah, mas a saga nossa Pela Blue Jam Não acabou, viu? Ah, ainda tem a A Ursus Eu tenho muita fé nessa Ursus Mano Inspecionar Por favor, Ursus Também não é Blue Jam Veio com uma quantidadezinha de azul Veio Mas muito mais amarelo do que azul Vamos recusar essa daqui também Vamos dar uma olhada na Nossa Veio o Minimal Weir, galera Olha essa skin, manos Olha essa skin Vou só mostrar pra vocês aqui Nossa Float 0.08 O float dela tá muito absurdo O float dela tá muito absurdo Eu só tô indeciso de pegar ou não essa skin Porque ela vai abaixar muito o preço dela Mas eu vou fazer o seguinte Eu não vou aceitar e nem recusar Eu vou deixar essa troca aqui pendente Mais tarde eu penso se eu vou aceitar ou não Penso não, mais tarde não Daqui a pouco Tipo assim que eu fechar o vídeo Eu já coloco no papel se vale a pena ou não Pegar essa M4 pra mim Agora vamos pro que interessa nesse vídeo também Que é o sorteio da Carambite Sabedoria A Carambite Lori Mano, essa Carambite é louca demais Vale, na verdade, ela tá valendo R$3.000 Durante o mês eu fiquei falando pra vocês Ela vale R$2.600, R$2.600, R$2.600 Mas na verdade ela vale R$3.000 Carambite Vale R$2.900, sendo bem sincero Porém, tá oscilando bastante o preço dela Tem hora que tá R$3.000, tem hora que tá R$2.900 Só que menos de R$2.800 não tá não Tipo, então tá mais do que eu prometi Eu prometi uma skin de R$2.600, tá uma skin de R$2.900 E agora iremos verificar quem é o vencedor dessa Carambite Vamos lá, como é que eu vou fazer? Abrir aqui no total foram 3.200 entradas, ok? Isso não significa que tem 3.200 pessoas participando Isso aqui não significa que tem 3.200 pessoas participando E sim que tem 3.211 entradas Uma pessoa podia ter mandado desde o cupom SAULO65 até o cupom SAULO79 Então uma pessoa pode ter mais de 10 entradas, entende? Então não tem 3.000 e poucas pessoas participando Vamos lá, como foram 3.211 entradas Vamos aqui no random.org Que é um site de fazer sorteio Eu coloco aqui de tal número até tal número ele faz o sorteio De 1 a 3.211 Vamos lá, 3, 2, 1 Foi E o número sorteado foi o 1.042 Vamos ver de quem que é essa entrada Do Tiago O Tiago mandou aqui a print Mandou também Instagram, Trade Link Perfil do CSGO.net Tudo que estava precisando Agora vamos dar uma olhada na print que ele enviou Ok, vamos dar uma olhada na print que ele enviou Ok, ele utilizou o código promocional SAULO69 Perfeito Uma outra coisa que eu preciso ver Se ele mandou esta print apenas uma vez Porque às vezes, né, se ele mandar essa print várias vezes Ele está infringindo uma regra do sorteio E ele é eliminado Verifiquei ele no Drive Realmente ele mandou apenas uma vez essa print Está aqui o grande vencedor Então eu só tenho que checar com o gringo Se ele realmente usou o cupom SAULO69 Vamos dar uma olhada lá com o gringo E já vamos dar uma olhada também no perfil do CSGO.net dele Ah, já deixa eu dar mais uma verificada Se é o mesmo perfil 793888 793888 Perfeito Está aqui realmente O perfil é dele Vamos ver se o Trade Link que ele enviou É o mesmo perfil que o do CSGO.net Zeca Chavoso É o próprio Então agora é só verificar com o gringo Se esse perfil aqui do CSGO.net Depositou utilizando o cupom SAULO69 Já volto Rapaziada, o gringo confirmou Ele realmente utilizou o cupom Tudo certinho Vamos dar uma olhada no perfil dele Antes de qualquer coisa Vamos ver as skins que ele tem Vamos ver se essa faca está indo para alguém rico Ou para alguém de boa Ó, mano Ele aparentemente Não tem faca E tipo, a skin mais cara dele É essa M4A4 Desolate Space Nova de fábrica Que vale 231 reais E de resto Vamos dar mais uma checada Faca Realmente ele não tem faca Então, Zeca Chavoso Toma aí uma faquinha de 3 mil reais para você Parabéns por vencer esse sorteio E muito obrigado por utilizar os meus cupons No CSGO.net Vou aceitar aqui no celular Ó, carambiço Carambit sabedoria para o Zeca Chavoso Enviada Ó, F5 Perfeito Tá aqui no inventário Já foi enviado Ô Zeca Assim que você Ó, vou até assinar aqui Parabéns Você ganhou A carambit do mês de abril Se puder Posta Print do prêmio Nas redes sociais E me marca Já comentei aqui no perfil dele Que ele ganhou o sorteio da Carambit do mês de abril Enviei para ele a trade E é isso, rapaziada Acredito que ele vai ficar bem feliz Com essa faquinha nova no inventário Mês que vem pode ser você a ganhar uma skin tier 1 do saulão Como que faz? É só utilizar os cupons do saulão E esse mês você pode ser o vencedor da skin do mês de maio Para participar é só utilizar o cupom saulo75 e em diante E quanto mais cupons você usar maior a sua chance de ganhar Então tem o saulo75, 76, 77, 78, 79, 80 E conforme vai passando os vídeos vamos tendo cupons novos E quanto mais cupons você usar maior a sua chance de ganhar Imagina só Você como o Zeca ganhando uma faquinha bem nice Amanhã no vídeo de amanhã eu vou revelar qual é a skin que eu irei sortear no mês de maio Fechou? Então é isso, rapaziada Eu venho nessa Um beijão do saulo para todos vocês Opa, pera, pera, pera Deixa eu só fazer mais uma coisinha antes de finalizar o vídeo Vai, para quem assistiu até o final só, vai Só para quem assistiu até o final Vou aqui, ó Dez vezes Abertura rápida Show Não vi nem o que veio Veio essas daqui Agora eu estou em dúvida se eu pego ou não essa Player Two Acho que eu não vou pegar não, mano Contrato E vamos fazer um último contrato com elas todas Caramba, está falando que essa Bowie Casey Harden É de vale 650 dólares Que isso Foi 1.200 reais É, saindo pelo menos com uma Butterfly Slaughter É isso, rapaziada Deixa o like, se inscreve no canal E venha nessa Um beijão do saulo para todos vocês E fui Tamo junto, mens E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.